Eu olho pro espelho, me lembro Fiz esta minha vida um tormento Entre as promessas pra fora Dos dias de boca pra fora Atiste o coração ao meio Estragaste o nosso melhor momento Tienes-te um perito, parto em loucuras Estava tudo pronto para ir-me embora Disposta a deixar-te e seguir lá fora Já tinha as minhas malas feitas Quanto é das tuas efeitas Eu já não queria ter mais nada contigo E foram tantos erros que tu cometeste Eu quase fui embora Foi por um tris E tu tens sorte Eu ainda estar aqui e eu Eu quase fui embora Foi por um tris Foram tantas brigas Eu quase fui embora Eu quase fui embora Eu quase fui embora Eu quase fui embora Foi por um tris Amém